E aí pessoal, boa tarde, tudo bem aí, sua alegria aí Gente, meu pai, você sabe como que é, né? Aqui ó, barriga de barriga, o que? 100% chope Sem silicone, né pai? 100% original, né? Meu pai e o tablet dele, gente, assim, fiz quatro horas por dia conectado, né pai? Dá um salve pra galera Aí, boa tarde aí galera, tudo bem aí? Como que tá vocês aí? É isso mesmo Vai ser uma piada, vai, vai Não, que você fala e fala e fala e fala, pá, pum, pá, pum Mas tá certo Olha lá gente, nossa árvore de Natal, montamos, ficou simplesinha, bonitinha Mas tá aí a árvore Vou mostrar pra vocês a Lúcia que tá aqui com a gente Dentro de casa, né pai? Ó a bagunça da casa, ó Hoje tá daquele jeito Pra vocês aí, um feliz domingo aí Não, não vou falar mais, vamos lá, vamos ver o que ele quer falar Um domingão aí, ó, maravilhoso aí Aqui só falta só mesmo um chope, um chope, uma cervejinha, né? Não tem pra gente aí, curtir Mas tá tudo bem, né? É isso mesmo, vai no café mesmo, né pai? Vai no café É, aí vai É isso aí Um abraço aí pra todos vocês Então, aí a gente tá pintando aqui Eu mostrei pra vocês, né? Que a gente colocou o Feliz Natal aqui, feito com EVA Aí tá pintando, então tá se bagunçando aqui no corredor Deixa eu ver se a luz liga Essa luz tá com mau contato Apertei pra ligar, mas não tá ligando A luz do corredor O que acontece? A gente colocou as coisas tudo pra cá No quarto dos meninos A gente não, né? O Anders, tadinho O Anders tá dando o maior tranco Aí ele logo cedo já começou aqui na Lida Pintando aqui o quarto A Líquid Zanikólica é a ajudante dele, né? Sonzinho, né, o Antiquebrada e tal Esse é o estilo de música que ele gosta Eu não, você tá tocando Tem pra tocar na rádio aí Esse é o estilo de música que ele gosta O rapaz tão jovem Ai, chora Com esse mau gosto pra música Fazer o que, pena pra ouvir é isso aí, né? Tem um pendrive, tem uma muito recente aí Com um ambiente fúne e virou aqui qualquer música ali Tá certo, é isso mesmo Pra encarar isso aqui, ó Ah, já basta, viu? Você vai conseguir Quer que eu faça um pouquinho? Sério mesmo Já outra não se dá Finalizar a minha aqui, porque senão fica Bagunçado, né? A Lúcia fica aqui namorando, gente Ele Ela fica seguindo A gente colocou essas gradinhas aqui, ó Porque a gente não vencia comprar aquelas gradinhas de ferro, né? Que quebrava Aí a gente deu um truque Que fez tipo um chiqueirinho Para os cachorros não entrar nos quartos Porque eles entravam fazer xixi E no quarto das crianças tinha tapete E eles entravam fazer xixi E aí tá as coisas Tudo aqui no corredor Jogada Não vai esperar puxar de novo, né? Pra dar outra mão É, bacia Nossa, que susto foi esse? O que? O Janderson tomando susto Ó o Janderson aí, gente Arrebentando, né, Janderson? Olha aqui, gente Que ele fez esse quarto Cês sabem por quê? Dá um tchau, né, Janderson A gente tá pintando Era aquela cor rosa Aquele cor rosa sujo, né? E aí a gente tá pintando Já tá em... Com quantas mãos, amor? Aqui, duas Nessa parede, duas, né? Mas viram aquelas outras Você já deu quantas? Quatro mãos Gente, também eu vou te falar Pensei numa tintinha vagabunda, hein? Olha aqui, ó Irajá Pagamos o quê? Quanto que a gente pagou Nessa lata de tinta? Cem reais? Não, não foi isso Foi oitenta e nove Oitenta e nove reais O moço ainda falou O moço ainda falou pra mim Falou, Rose, leva a... Como que é o nome da tinta? Coral Não, não é coral, não Aqui é da massa corrida aí Luxcolor Luxcolor Tinha lá Ele falou que a Luxcolor Tá cento e pouco Mas a senhora só vai dar duas mãos Mas como era eu que ia pintar Era o Janderson Aí tanto faz Cinco mãos Oito mãos, né? Tem um camo aqui, né? Tá ficando bonitinho Depois eu volto Mostrando pra vocês Como tá ficando Né, Link? Aí, pessoal Dando um truque, né? Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau